Fala, traders! Sejam bem-vindos ao canal B de Sucesso. Eu me chamo Gustavo e no vídeo de hoje a gente trazer um conteúdo sobre velas de comando. Como você pode lucrar com esse candle. Esse padrão de candle com certeza vai revolucionar o seu modo de operar, tá bom? Se você é novo na lógica do preço ou se você não conhece nada disso, né? Com certeza você nunca ouviu falar sobre velas de comando. E hoje eu vou te mostrar que padrão é esse e como ele pode ser lucrativo demais, demais mesmo nas suas operações. Então se você quer saber como é que faz isso, se você quer saber o que é vela de comando, se você não sabe ainda, né? Assiste esse vídeo até o final. E se você já sabe, também assiste, né? Porque todo conhecimento é válido, gente. Conhecimento nunca é demais. Então assiste até o final pra você não perder nada que vai sair aqui hoje. Se você é novo no canal, se inscreve, tá bom? Deixe seu like. E compartilhe o vídeo com um amigo, assim você me ajuda demais a continuar trazendo vídeos como esse. Vídeos teóricos, né? Vídeos na prática também. Então se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificações pra você não perder nada, tá bom? Porque tá saindo conteúdos maravilhosos aqui no canal e eu vou lançar uma nova série aqui no canal, tá bom? Então se você não quer perder essa série, se inscreve e ative o sininho de notificações. Então é isso, gente. Vamos lá pro vídeo e vamos entender o que é vela de comando. Vamos lá. Seguinte, eu vou começar com o quadro, tá? Vou começar na teoria, mostrando na teoria o que é uma vela de comando. Já fazia algum tempo que eu não faço um vídeo teórico, né? E aí eu já vou começar mostrando aqui pra matar aquela saudade, pra mostrar, né? Direitinho, com calma, pra todo mundo que tá começando na loja do preço, o que é uma vela de comando. Seguinte, a vela de comando, né, ela é caracterizada por não ter pavio na parte da abertura do candle. Ou seja, esse candle aqui, ó, né, ele é um candle comprador e ele não tem pavio na abertura. Observe que a compra abre aqui embaixo, certo? E sobe. Nesse caso aqui, a vela não tem pavio, ó, na abertura não. Então essa vela é caracterizada como uma vela de comando. Então eu vou colocar aqui, ó, vela de comando, tá? Vela de comando, né, eu vou colocar entre parênteses, comprador. Não precisa nem colocar, né, mas eu vou deixar aí. E aí, a gente tem uma vela de comando. Agora, no outro lado aqui, ó, uma vela vermelha, né, temos uma vela de comando vendedor. Por quê? Na abertura dela, que no caso seria na parte de cima, a venda abre o contrário da compra, né, gente? Então, a parte de cima é a abertura. E aí o preço desce. Na parte de cima, na parte da abertura, não tem pavio. Logo, essa vela aqui é uma vela de comando vendedor, né, eu vou colocar aqui, ó, vendedor. Ok. Pronto. Então depois de saber, né, distinguir o que é uma vela de comando, saber o que é, né? Então depois de saber o que é uma vela de comando, vamos lá, vamos explicar como usar, né? Pra que eu quero saber disso? Porque, pô, só saber o que é uma vela de comando não importa, né? O que importa é como usar ela. Pra que que ela serve, né? Como é que eu posso ganhar dinheiro com ela? É isso que você vai aprender agora. Vamos lá. Pra operar com uma vela de comando, você tem que saber fazer a marcação nela, né? E como é que você faz? É muito básico, tá? A marcação é feita na parte onde não tem pavio. Então você vai marcar aqui, ó, no corpo, né, na abertura dela. Onde não tem pavio, você passa uma linha horizontal. Passando essa linha, você vai operar da seguinte forma. Você vai ter alguns tipos de operação, tá? Alguns modos de operar. Se o preço, por exemplo, vem buscar essa região aqui, ó. O preço vem buscar essa região, né? Digamos que ele faça o rompimento dela. Digamos que ele chega lá e rompe. Você vai ter um modo de operar. Você pode operar continuação do movimento, tá? Quando o preço rompe e deixa um pavio. Ó, essa informação é importante, tá? Quando essa vela rompe o comando e deixa um pavio aqui, ó, pro lado daqui, né? Pro lado do rompimento. Ótimo. Leitura muito boa de continuação. O que é que você vai fazer? Você vai esperar o preço voltar na região do comando. E vai pegar seu put quando ele tocar na linha, né? Então, tocou nessa linha aqui, ó. Ótimo. Beleza demais. Muito bom. Preferencialmente se for dentro dos primeiros 15 segundos da vela. Como assim, Gustavo? Se você for operar em M1, você vai entender, né? Obviamente que a vela tem 60 segundos. Se a vela for nos primeiros 60 segundos da vela, ou seja, se ela for até 45 segundos, né? Porque o relógio é decrescente. Então, a vela começa com 60 e vai decrescendo, ó. Se a vela chegar lá na marcação até... O relógio tá assim, 45, né? Ter passado os primeiros 15 segundos do minuto. Então, você vai pegar a sua operação de venda aqui, tá? É uma ótima análise pra você fazer. Vou te passar um recadinho rápido aqui antes de seguir com o vídeo, tá? Se você quer aprender a operar, assim como eu opero, se você quer receber, né? O restante desses conteúdos aqui, porque esse conteúdo aqui que eu tô passando hoje é o básico, tá? Se você quer receber um conteúdo avançado sobre a lógica do preço, sobre a leitura de velas, eu estou abrindo uma turma para pessoas que querem realmente aprender a fazer leitura de velas, que querem aprender a lucrar com leitura de velas. E se você é essa pessoa, se você quer aprender a lucrar, né? Com leitura de velas, se você quer aprender a operar em opções binárias da melhor forma possível, da forma mais assertiva possível, se inscreva pelo link, tá bom? O link tá na descrição. Você vai clicar lá e vai entrar em contato diretamente comigo, tá? Gustavo, no WhatsApp ou no Telegram. Você vai lá, vai dizer seu nome pra mim, né? A gente vai trocar um papo, inclusive por áudio, tá? Para você realmente ver, né? Que é eu que tô falando com você. Você vai entrar em contato comigo lá. Eu vou te mandar as informações e você vai adquirir o seu treinamento. E vai aprender a operar de verdade. Já chega de estar perdendo dinheiro com bobeira, né? Vamos aprender a operar de verdade e lucrar em opções binárias. Me chama aí se você tem interesse e bora pra cima. E se por acaso o mercado romper de volta essa região, né, gente? Não tem choro, tá? Não se preocupe. Você vai ter uma outra oportunidade de entrada. Que no caso é o retorno, né? Também é uma continuação. Então ele retornou pra cá. Você espera o preço descer nessa linha, né? Usando a regra dos primeiros segundos da vela. E também vai ter uma operação aqui de compra, ó. Você vai poder pegar uma compra nessa vela. E a regra do tempo, eu também utilizo? Utiliza. A vela tem 60 segundos. Você vai pegar nos primeiros 15, né? Então até 45 segundos da existência do candle, tá? Você pode pegar uma compra nessa linha. Quando ele tocar, tá bom? Então a leitura vai ser de continuação do movimento. Outro tipo de operação que você pode fazer, né? Essa daqui também é muito boa, tá? Muito boa mesmo, inclusive. Você pode fazer assim, ó. Quando o preço trava no comando, né? Quando o preço trava, você vai ter uma leitura de reversão, tá? Ó. Reversão do preço, né? Quando o preço trava, perfeito. Ok? Se o preço trava e deixa um pavio aqui, ó. A leitura também é de reversão, gente. Porém, nesse caso aqui, você já tem um risco maior de rompimento. E se o pavio for grande assim, ó. Muito maior o risco. Então, como é que eu posso operar, Gustavo? Se o pavio for pequeno, beleza. Você ainda pode operar. Só esperar descer um pouquinho e compra, né? Compra aqui. Se o pavio não existir, se for assim, ó. Uma vela que trava e não tem pavio do lado do travamento. Essa vela aqui é ótima, né? Pra você operar uma reversão no comando, tá? Então, travando com um candle como esse. Leitura pra reversão. E aí, nessa entrada aqui, você vai pegar pra mesma vela, no caso. Quando essa vela aqui abrir, você compra na abertura dela e joga o preço pra cima, tá? É mais ou menos assim. Se o preço também travar com o pavio, ó. Você também vai ter uma forma de operar, né? Que no caso é travamento de pavio. Então, observa. Essa vela aqui, ó. Deixou o pavio dela em simetria. Esse pavio está em simetria com essa marcação aqui do corpo. Isso também nos gera uma leitura, tá, gente? É uma leitura para a reversão. Então, é só aguardar o preço descer no pavio aqui, ó. Descer na marcação de novo e pegar a sua compra, tá? Gustavo, eu preciso esperar o preço descer dentro dos primeiros 15 segundos? Aqui nessa marcação? Não é necessário. Não é necessário, tá? Mas, se a vela for, né? Perfeito. Melhor ainda. Tá bom? Então, desceu aqui. Comprei, tá? A leitura aqui não é pra retração. A leitura aqui é para reversão, tá bom? Então, por isso que não precisa dos primeiros 15 segundos, nesse caso aqui. Travou, né? Essa vela terminou com a simetria com essa marcação. Você tem uma leitura para a reversão na próxima vela. No caso, você vai pegar para reverter a vela, né? Então, gente, é mais ou menos assim que você vai utilizar a vela de comando, né? É mais ou menos esse jeito que você vai utilizar. Vamos tentar identificar no gráfico alguma vela de comando? Vamos tentar encontrar aqui para ver se a gente consegue ver algum exemplo prático, né? Direto no gráfico para ver se a gente consegue identificar. Vamos lá. Ó, eu já consegui identificar uma aqui, ó. Observa. Essa vela aqui é uma vela de comando. Como é que eu sei disso? Ó, eu vou puxar daqui para cá. Observa que o candle comprador, né? Ele abre na parte inferior, na parte de baixo, que é aqui, ó. E aqui não tem pavio nessa vela, nessa parte aqui, ó. Esse candle aqui, por exemplo, ó. Ele tem pavio na parte de baixo. Tá vendo? Ele tem esse paviozinho aqui, ó. Ó, que é o pavio que está aqui, né? Esse pavio aqui na parte de baixo. Então, ele já não pode ser classificado como uma vela de comando. Tá? Não pode. Essa vela aqui, ó. Ela fechou sem pavio, tá? É uma vela que eu vou falar dela ainda no próximo vídeo, tá? Que é a vela de taxa única. Essa vela aqui, ó. Nessa parte de cima, não tem pavio, né? Só que na parte de baixo, que no caso é a abertura, ela tem pavio. Então, ela não é igual essa daqui, ó. Ela não é uma vela de comando, tá? Eu vou falar dela no próximo vídeo. Então, se inscreve aí e deixa o like. E também ativa o sininho de notificações, né? Então, gente. Por isso que isso aqui é uma vela de comando, ó. Vamos lá. Vamos marcar ela aqui. Marcando a vela de comando. Certo? O preço aqui, ó. Parou na vela de comando, né? Deu um espacinho aqui, mas o gap jogou bem na abertura. Fazendo com que o preço travasse na vela de comando. Tá vendo? Então, com isso, a leitura que temos pra essa vela aqui, ó. É uma reversão de preço. É o preço ficar verde, realmente. Como ele terminou, né? Então, por isso que essa vela terminou verdinha, ó. Porque o preço jogou o gap aqui no travamento na vela de comando. Ficou uma simetria, né? Vou tentar encontrar outro exemplo, tá? Nossa, que gráfico feio. Deixe-me ver. Aqui, ó. Temos uma vela de comando aqui, tá? Bem aqui, ó. Onde eu marquei de branco, tá? Vou marcar de branco aqui. Observa. Essa vela aqui, ó. É uma vela de comando, né? Essa daqui também é uma vela de comando. Essa daqui também, ó. Essa aqui também, tá? Então, todas essas aí que eu circulei são velas de comando. Mas eu vou falar dessa e depois eu vou falar das outras, tá? Vamos lá. Essa daqui, ó. O preço fez o que com ela? Rompeu. Tá? Rompeu ela. Rompeu a abertura dela. E deixou um paviozinho, ó. Deixou um pavio, né? Quando isso acontece, nós temos o que? Uma leitura de continuação do preço. O que a gente faz? Espera o preço bater na marcação, ó. E pega uma venda, né? Nesse caso aí, porque o preço rompeu pra baixo. Então, ó. Put. Lindo demais. Perfeito, né? Teria respeitado lindamente. Quando o preço volta pra dentro da marcação, como foi o caso aqui, ó. Voltou aqui com o corpo, né? Essa vela aqui. Voltou com o corpo. Deixou um pavio, ó. Beleza, bebê. Espero que a vela bater na marcação e compra, né? Só comprar. Então, show de bola. Essa vela aqui, ó. Voltou aqui na marcação, né? Ficou tipo travando. Não travou, né? Perfeito, gente. Não travou, não vou mentir. Ela não travou aqui. Dá pra ver claramente. Mas, ainda assim, a leitura de compra, tá? Essa aqui é uma confirmação. Beleza? Leitura de compra também nessa vela. E aí, formou uma velinha de comando, né? Vela de comando, novamente. Beleza? Show de bola. Aqui, ó. O preço parou na vela de comando. Não travou, né? Então, aqui não seria o ideal pra você operar nessa vela, tá? Mas, o preço respondeu aqui com venda, ó. Observe. E agora, nesse caso aqui, que ele rompeu, ó. Observe. Essa vela rompeu e deixou um paviozinho. Pavio aqui na parte do rompimento, né? Rompeu com o corpo a vela de comando. Leitura de continuação. Nesse caso aqui, é só esperar bater aqui na marcação e comprar, tá? Na próxima vela, gente. Então, tipo, essa rompeu, você tem que comprar nessa. Tá bom? Não pode ser lá pra frente muito, não. Tem que ser na próxima vela logo. Beleza? Então, show de bola. Agora, Gustavo, tu falou bastante aí, mas... E essa daqui, ó? Esse aqui é um comando e o preço rompeu. Por que foi que essa daqui não subiu? Aí, gente, acontece, né? Tem momento também que não vai respeitar. Mas, a maioria das vezes vai respeitar. Sempre é bom usar as leituras com confluências. Por exemplo. O que é confluência, Gustavo? Confluência, gente, é uma análise, né? Que indica alguma coisa. Por exemplo. Quando o preço rompe um comando, a leitura que a gente tem é de continuação. Pro preço seguir, né? Outro exemplo. Quando o preço conecta com um lote, ó. Tipo aqui. Conectou com um lote. A leitura também é a mesma. De seguir, né? Então, isso é uma confluência. Com a análise principal, né? Que é o rompimento do comando. Entendeu? Então, é exatamente disso que eu tô falando. Aqui, por exemplo. Isso aqui é um posicionamento. Isso aqui é um topo, né? Uma defesa. O preço rompeu e bateu no topo também, ó. Na defesa lá, né? Então, fica difícil demais de confiar na continuação do preço. Apesar de que aqui era um bom cenário até. Porque a estrutura é de alta, né? O preço tá fazendo isso, ó. E aí, ele rompeu de volta, né? Rompeu de volta aqui pra baixo. Só que da próxima vez aqui que ele rompeu, ó. Já respeitou, tá? Então, assim. Vai ter vezes que não vai respeitar. Certo? Vai ter vezes que não vai respeitar. Mas, na maioria das vezes, vai respeitar lindamente, gente. Pode pegar, tá? Você vai ter um nível de acerto ali entre 85% a 90%, gente. Então, poxa. É um conteúdo muito interessante, tá? Se você usar da forma que eu ensinei, vocês vão conseguir ter lucros com a vela de comando, tá bom? Então, usa aí. Depois me diga, tá? Nos comentários. Vou tentar encontrar mais um exemplo aqui, tá? E vou tentar fazer logo uma operação junto com vocês. Olha aqui, ó. Ó, eu vou pegar uma venda aqui, né? Ó, foi bater na marcação nos primeiros 15 segundos da vela. Observa. Rompeu. Rompeu o comando. Deixou o pavio, né? E subiu nos primeiros segundos. Batendo na marcação. Peguei meu ponto já. Continuação de venda. Beleza? Lindo demais, gente. Lindo demais. Igualzinho eu passei na aula. Vamos ver. Vamos ver se vai respeitar a nossa análise, né? Vamos ver, vamos ver, gente. Vamos ver se respeita. Perfeito, perfeito, perfeito demais. Linda, linda demais. Então, gente, é basicamente isso que vocês vão usar, gente. É basicamente isso que vocês vão fazer. Espera o preço. Fazer alguma dasquelas coisas que eu ensinei pra vocês, né? Que eu passei no quadro. E aplica, entendeu? Igualzinho eu apliquei, ó. Isso aqui é uma vela de comando, né? Identifiquei porque não tem pavio embaixo. Aí aconteceu o quê? Aconteceu uma das coisas que eu mostrei. Que foi o rompimento. O preço passou dela, né? Aí depois eu olhei o quê? A primeira regra. Deixou o pavio. Sim, deixou o pavio. Depois. Foi buscar nos primeiros 15 segundos? Foi. Foi buscar nos primeiros 15 segundos. Então é só pegar. Entendeu? Tende a respeitar demais. E aí por isso que eu peguei esse put. Quando eu entrei no gráfico, ele tava aqui com 20 ainda, ó. Então só tinha se passado 10 segundos. Ele já tinha tocado aqui. Ele já tava nessa zona, ó. Por isso que eu peguei o put, tá? E é isso, gente. Se você é novo no canal, se inscreve, tá bom? Deixa o seu like. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Porque eu vou continuar trazendo mais vídeos assim, tá? Mas eu preciso que você deixe seu like nesses vídeos, né? Pra eu saber que vocês tão gostando. Se você não deixar o like, não tem como eu adivinhar, né? Então deixa o like aí pra eu me trazer mais vídeos assim, beleza? Outra coisa. Se você chegou até aqui, comenta o que você achou do vídeo, né? Comenta se você gosta de vela de comandos. Se você não sabia o que era, né? Se você tá conhecendo agora. Se você chegou no canal agora. E comenta também alguma sugestão, né? De vídeo que eu vou me trazer aqui no canal, beleza? É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.